A vereadora Leandra Machado, a vereadora, é força do hábito, é a força do hábito, é a força do hábito. A candidata Leandra Machado, a qualquer um dos três candidatos, e o tema a ser sorteado nesse momento será... Indústria e Comércio. Indústria e Comércio. A vereadora Leandra... Aí, a força do hábito novamente, perdão. Perdão. A candidata Leandra Machado fará a pergunta ao candidato de sua escolha. 30 segundos para a pergunta. A senhora direcionando a pergunta? É livre, não é? Isso, é livre, para qualquer um dos três candidatos. Rogério. Nós estamos aí no ranking, na posição 125, entre 190 países, em relação à facilidade para abrir negócios. Ou seja, nós estamos muito ruim na fita. No índice de liberdade econômica, nós estamos na posição 153 de 186 de países avaliados. O resultado de tudo isso é termos um país rico em recursos naturais, grande mercado consumidor, mas milhões de desempregados. Por favor, pode abrir o microfone para ela concluir a pergunta. Pode ligar de novo, Leandra, por favor. Com este contexto nacional atual, o que você tem de proposta para a questão da indústria, do comércio, ou seja, da empregabilidade? Mais uma vez, só reiterando, vamos pedir para que atenhamos ao tempo, são 30 segundos para cada pergunta, para a formulação da pergunta. Bom, Leandra, como eu disse, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, no comércio. Eu quero te dizer que eu trabalhei na indústria também. E depois retornei para o comércio e agora sou funcionário público. O que eu percebo no Brasil? que quem trabalha, gente, quem gera, quem leva a pátria para frente, não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é o governo. O governo fica com a parcela. O governo hoje absorve, eu posso falar, porque eu sou técnico em contabilidade, algo em torno de, no mínimo, no mínimo, 45% do que nós produzimos. Sem contar o teu salário, porque ele morde mais uma fatia ainda. Então, não dá para viver num país desse jeito, Leandra. Na verdade, os nossos empresários não investem. Por que não investem? Porque não tem retorno. E quando ele tem o retorno, o governo morde. Então, eu penso que o problema não está no brasileiro, o problema está no molde em que o Brasil está tributando. Nós precisamos de uma reforma tributária urgente. E a minha vontade, a minha garra vai ser essa. Eu vou lutar por essa transformação. Nós precisamos cortar isso aí na carne do governo, não do povo. O termo desenvolvimento econômico fica mais adequado do que a separação das forças de trabalho. Então, nós defendemos mais facilidade para abrir empresas e contratar funcionários. Simplificação da lei tributária com a adoção do IVA. Ampliação dos acordos comerciais com o exterior para garantir que nós tenhamos ampliação do mercado para que os brasileiros possam vender mais, produzir mais, para fora do país também. Fim da política dos campeões nacionais, porque quem faz, gera riqueza e distribui renda é o pequeno empreendedor. Controle da inflação, senão não tem um país que sobreviva. E segurança jurídica, porque no Brasil a gente fala A hoje e amanhã é B. E todo mundo pode ir à falência por uma mudança de lei, por falta de segurança jurídica. Precisamos de profissionalização dos nossos jovens, para conseguir garantir sucesso e trabalho para todos. Um minuto para a tréplica. Leandro, eu ainda vou na minha experiência. Há pouco tempo eu comprei dois pneus pela internet no estado de São Paulo. O pneu chegou em casa com uma beleza. E na época o estado de São Paulo já era obrigado a destacar os impostos. O que eu pude perceber? Eu comprei dois pneus por R$ 298,00, se não me engano. Era para um carrinho pequeno. Esses dois pneus, quem produziu, quem armazenou, quem transportou, quem vendeu, ganhou R$ 48,00 em cada pneu. R$ 48,00. Ou seja, de R$ 298,00, R$ 96,00 é o lucro do empresário que gerou toda essa máquina. O governo ficou com o restante. Então, eu penso que não dá para viver em um país dessa forma. A educação, ela vai vir, eu acredito que progressivo. Agora, como que eu vou empreender se eu tenho um sócio majoritário que é o governo? A educação, ela vai vir, eu acredito queください. This one.